A hora chegou, vamos todos dar as mãos E lembrar que somos todos irmãos Tantos vão morrendo, tentando encontrar Uma chance, motivo pra sonhar É fácil fingir que não há o que fazer E que alguém um dia vai resolver Somos todos parte de algo bem maior E no fim, queremos só amor Eu e você, podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precisa ir longe, procure ao seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor Oh, faça o melhor, ter carinho e ter amor Quando houver problemas de solução Basta a atitude, dizer mais sim que não É só abrir seu coração Eu e você, podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precisa ir longe, procure ao seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor Alguns pensam que o problema é de ninguém Mas é preciso ver que ele é seu também Temos que entender, temos que entender Temos que entender, pra mudança acontecer Você, você, também precisa querer Eu e você, podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precisa ir longe, procure ao seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor Nós somos o mundo Nós somos os filhos Nós somos os filhos Nós somos os filhos que fazem a vida Então vamos começar aitar Então vamos começar giving Temos que fazer a escolha que somos A escolha que fazemos Para salvar nossa vidas Nós somos a escolha que fazemos Eker é a escolha que seja melhor Just você e eu Nós somos a escolha Nós somos a escolha Nós somos os filhos Nós somos a escolha Nós somos a escolha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL